Música Fala, fala galera do Gagli Club, tudo bem? Reira Santos, mais uma semana pra vocês E hoje não vou falar de fumo Mas Vamos falar de carvão Esse aqui é o carvão de coco Da Social Smoke Natural Carvão de coco Social Smoke Aqui é o símbolo da Social Smoke Deixa eu falar um pouquinho dele Ele tá acendendo Essa review eu vou ter que gravar em etapas Tô falando agora Depois eu vou mostrar ele aceso Acendendo no forrareiro Depois eu vou Depois de uns 20 minutos aí Eu vou mostrar como é que tá o rendimento dele O rendimento inicial aí O do médio E próximo ao fim aí Como é que ele tá Então Vem 108 peças Este carvão Este carvão O formato dele é aquele flat Estilo roboquinho Vocês dão uma olhada aí Sem segredo E interessante Os caras tentaram ajudar aí Olha o que que vem dentro Sujei toda a mão Não sei se vocês vão ver Mas é uma sílica Tá escrito aqui Sílica Pra umidade Mas não deu muito certo Eu pelo menos Em 108 pedaços de carvão Eu vou mostrar pra vocês Depois vocês vão ver E é isso Ele tá acendendo lá O Roche já tá preparado aqui Né Não vou falar sobre o fumo hoje Mas Pra matar a curiosidade aí De vocês Se vocês quiserem saber Que eu vou fumar É Argeline Ou White Russian Beleza? Então é isso aí Vou cortar agora Vou mostrar pra vocês lá Ele acendendo Já no final Como é que ele fica No fogareiro Depois de alguns minutos Eu volto fumando E Dou o feedback pra vocês Beleza? Aquele abraço Até já já Fala galerinha De volta aí Aparentemente aceso Né Vocês viram aí Ó Aceso, né Aqui os três Vou colocar aqui no No Roche Vamos ver, né Ó Bem aceso aí Tirando o fogareiro Agora Isso aí Vou colocar esses três aqui Os três aí no Roche Ó Com umas marcas aí Mas Isso aqui já é indício dele Ó Um dos pontos negativos Por mais que você acenda Ó Ele parece que não Fica completamente aceso Eu já tô Eu acabei de colocar Mostrei pra vocês E olha lá embaixo Ó É bem estranho Vou até dar uma assoprada aqui Do lado Pra vocês darem uma olhada Isso aí É Já já Vou começar a fumar agora Só deixando cozinhar um pouco aqui E Já Volto pra vocês fumando Um abraço Salve, salve, galerinha Tudo bom? Novamente Acabei de mostrar pra vocês aí Colocando o carvão Não dei nenhuma puxada Tá do jeitinho que eu coloquei Vou pegar na bagueira Agora Aqui Ó Primeira puxada Normal Bom Essas primeiras puxadas aí Rendimento normal De um carvão de couro Normal Né Só que como a gente tem uma seção inteira pela frente aí Eu vou cortar De novo Ó Não preciso nem cortar Olha isso aqui, ó Ó Brincadeira, né Que carvão é esse? Olha isso aqui Como ele já tá ficando Cara, se você não fumar Freneticamente aí Se você não fumar sem parar O tempo que eu tô só conversando com vocês Sem puxar Ele fica assim Olha esse outro aqui, ó Ó Tá vendo? Isso aqui, ó Três minutos de sessão Beleza, o gosto tá presente Tá certinho, tá certinho Aí chega Chega de voltar Pelo amor de Deus Olha isso aqui, ó Ó Grande esse hielo pra você ver, ó Mesmo erro Eu vou pôr um abafador Eu vou pôr um abafador Aqui E vou fumar Mais uns minutos Eu vou contar 20 minutos Em 20 minutos Eu volto Vou cortar o vídeo agora Eu volto E aí eu mostro pra vocês Como é que tá Beleza? Muito aí Fala, galerinha Tô de volta Tô filmando daqui mesmo A review, né? Essa segunda parte Eu não esperei aí Nem dar 20 minutos Da hora que eu cortei Eu coloquei o abafador Ficou um gosto Forte agora Eu tô tirando E resolvi filmar Pra vocês verem aí O resultado Os 8 minutos Foi o exato Que eu fumei Contado Ó Início A parte de contato Aí com o alumínio Ela praticamente apaga Fica aqui Ele tá aceso Nas laterais Em cima Pouco aceso Eu vou bater Os 3 Pra vocês darem uma olhadinha Só limpar aqui Um pouco Tirar o O excesso De cima Cara Não sei se vão conseguir ver Mas Parece que ele queima a essência De uma forma Sei lá Meus comunal E E dá Dá bastante alteração no gosto Olha isso aqui Ele fica completamente Apagado A parte em contato Com o alumínio Cara Não é brincadeira Eu comprei esse pacote de carvão 108 peças Eu Eu juro Essas são As Sobrou 6 peças Essas 3 que eu tô mostrando pra vocês E tem mais 3 aqui Eu tentei De Tudo Exatamente tudo Pra tentar Otimizar O uso desse carvão E Sem chance Olha lá Como é que tá Vê um gosto Olha isso aqui Completamente apagado Cara É até revoltante Olha Ele vê um gosto Você sente um gosto de carvão aí Ele Cara O fumo Ele Ele chega Prejudica Estraga Um pouco O fumo E é isso aí É uma porcaria Por questões de umidade Aí o pessoal pode comentar Tá úmido Tenta Tentei Cara Tentei de tudo Foi no forno Tentei no microondas Pra eu gastar 68 peças O que eu tava fazendo Eu tava levando Nos rolês aí Que eu faço Tipo algum churrasco Alguma coisa Galerinha Desculpa a interrupção aí O celular A bateria Acabou Eu tive que Botar pra carregar Rapidinho Pra voltar a filmar aqui E Tô mostrando pra vocês Agora Novamente Mesma coisa Olha lá Apagar E é isso Vou virar de novo Vocês vão ver que ele tá Apagou de novo Tá vendo né Então é isso Não é recomendado Se você tiver aí Paguei 25 reais 108 peças Foi o dinheiro mais mal gasto Da minha vida Mas é isso aí galera Um abraço pra vocês Não comprem esse carvão E bora fumar 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 Obrigado.